Vem pro nosso mundo Suas vontades, seus costumes Conheço como a palma da mão Amanheceu e eu já escuto O barulho dos seus pés E a cortina tá fechada Você abre luz na cara Só nós dois no nosso mundo Você gosta do clã e eu do escuro Sempre aquela música de fundo Sou fã da voz do Jorge e do Bruno Tudo que eu peço cê faz tudo Ai, 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 que bom o nosso mundo De novo aquela música de fundo Repete a do Jorge e a do Bruno Tudo que eu peço cê faz tudo Ai, 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 que bom o nosso mundo Ai, 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 que bom o nosso mundo Ai, 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 que bom o nosso mundo Suas vontades, seus costumes Conheço como a palma da mão Amanheceu e eu já escuto O barulho dos seus pés E a cortina tá fechada Você abre luz na cara Só nós dois no nosso mundo Você gosta do clã e eu do escuro Sempre aquela música de fundo Sou fã da voz do Jorge e do Bruno Tudo que eu peço cê faz tudo Ai, 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 que bom o nosso mundo De novo aquela música de fundo Repete a do Jorge e a do Bruno Tudo que eu peço cê faz tudo Ai, 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 que bom o nosso mundo Ai, 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 que bom o nosso mundo Ai, 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 que bom o nosso mundo Sempre aquela música de fundo Sou fã da voz do Jorge e do Bruno Tudo que eu peço cê faz tudo Ai, 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 que bom o nosso mundo De novo aquela música de fundo Repete a do Jorge e a do Bruno Tudo que eu peço cê faz tudo Ai, 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 que bom o nosso mundo Ai, 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 que bom o nosso mundo Ai, 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 que bom o nosso mundo Obrigado! Valeu!